Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na cidade de Alumínio, no cemitério da Saudade. E a homenagem de hoje é para André Calboi. André Calboi, pessoal, que participou da nona edição do Big Brother Brasil. Ele inicialmente ficou na casa de vidro, depois entrou para casa, pois teve a maior votação para ser aceito dentro da casa do BBB9. Depois de 12 dias dentro da casa, ele foi eliminado com uma disputa contra a nadar. Infelizmente, o André Calboi, ele vivia em uma chácara com sua esposa e os quatro filhos. E era madrugada, ele estava no seu quarto, quando ele ouviu os cachorros latindo. Ao ouvir os cachorros latindo, ele desceu para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, dispararam contra ele na sua nuca e quando a sua esposa desceu, já não encontrou mais ninguém. Ele foi levado ao hospital, mas infelizmente ele não resistiu. A polícia de início investigou, mas infelizmente procuraram a família e comunicaram que seria mais um caso sem solução, que não teria como identificar quem eram os criminosos desse crime. Então, é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua história e pela sua memória. Vamos lá. Vamos ao resultado do Paredão de hoje. Roda, peão! Você está mais gato do que na TV lá do BBB? O BBB esse ano está babado, me conta. Me deixou mais feio. Não, me conta. Não sei porque, acho que até ali eu não gosto muito de mim, não. Você continua com essa personalidade avassaladora aí? Sempre fui assim, cara, igual diz o Paul Stone, tsunami. Eu sou assim, eu sou desse jeito. É muita adrenalina. Eu já fiz paquito cover, velho. Cover? Paquito! Paquito da Xuxa! Cover! Cover! Não, velho, eu já fui no programa da Xuxa? Tudo pode ser, se quiser será. Eu falei que sonho vem pra quem quiser sonhar. Esse é o corredor, onde ele está sepultado, não é? E vamos agora na direção do seu jazigo, não é? Já estive aqui olhando. Esse é o local onde o André Cowboy está sepultado. Ele que já tem mais de 10 anos que foi assassinado, né? Infelizmente, não houve solução ainda para esse crime, né? Ninguém foi preso, não declararam culpados, E a família recebe apenas notícia que não haverá continuação, né? O André Almeida, pessoal, conhecido como André Cowboy, Ele faleceu no ano de 2011, né? Aos 37 anos. Ele, como eu falei, ele teve a sua vida interrompida na sua chácara em alumínio, né? No interior de São Paulo. E o crime, como já passou bastante tempo, né? Continua sem solução. E ele ficou nacionalmente conhecido, né? No BBB 9. Primeiro, ele participou da Casa de Vidro com Maíra Card, de 39 anos. E os dois foram os mais votados e entraram no confinamento, né? O André, ele foi eliminado, como eu falei, 12 dias depois de um paredão contra a Nayar Barros, Que ficou conhecida como a vovó Naná e a Josi de Oliveira, né? A Josi que morreu em setembro de 2020 também, né? E ele deixou a sua mulher, Luciana, Gusmão de Almeida, e três filhos. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para o André Cowboy. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela sua memória, pela sua história e por toda a sua família também. É uma homenagem que nos deixa tristes porque o homem que tinha tantos sonhos está num lugar que parece ser tranquilo, a sua chácara, descansando com a sua família e na madrugada ter a sua vida interrompida. Para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. é uma homenagem. 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 Obrigado.